hahaha ohh ohh ron rec defining games fala galerinha do youtube tudo bem com vocês? Gente! no fim de hoje vim gravar aqui com vocês a atualização do valer a tá gente que é sursinho ai e tem um jogo dele aqui que é e um canal o que tem um canal no youtube que é o Valera, o filho de Alatina, e ele também tem esse jogo que acabou de atualizar aqui. E eu quero pedir desculpa cá por estar tanto tempo que não tem aqui do canal, porque eu estava trabalhando na minha série de animação, que o Porto ali, e agora finalmente acabei de produzir esse louco, e já está aqui no canal. E hoje eu vim ver a atualização do Valera, né? E eu percebi que está diferente aqui do ícone, quando eu estava mexendo aqui no outro lado, eu percebi que estava diferente, ó, diferente o ícone, que é o ursinho que mudou de... Ele antes estava desse jeito aí, não sei se eu vou encontrar a imagem para vocês, mas agora está assim com esse óculos, que é de meme. Então bora lá na Play Store ver a atualização. Aqui, gente, está em russo, né? O Valera é ucraniano, mas está em russo. E é... Porque esse jogo aqui é russo, o Valera é ucraniano, mas o jogo é russo. E está aí as novidades aí para vocês, em português, que eu deixei aí para vocês. E... Bora logo lá para o jogo para a gente ver o que tem no jogo, o que é que tem no jogo. Eu tive um problema aqui no vídeo com a gente porque não pode usar o microfone, aí o vídeo meio que ficou sem som. E eu notei algumas diferenças aqui logo na abertura do jogo, né? Que já tem o tipo da empresa, né? E olha como é que está o Valera. Eu estou tanto tempo sem... 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 Sem dar... Sem cuidar dele aqui, ó. Ele está sem comida. Deixa eu ver isso aqui. Nossa! Ó, e tem comidas novas aqui também tem, né? Comidas novas aqui também tem, tem doces novas, que é esse, esse, esse sandei de morango e, e essas jujubinhas aqui, vou comprar, eu já comprei o sandei de morango. E agora bora limpar o Valera, olha, olha como aqui já está, ó, o, o sabonete. Olha, dá para a gente mudar, gente. Legal, eu gostei bastante desse daqui, gente. Dá para a gente mudar. Para a luz. E para qualquer coisa que você quiser. Vamos ver aqui se tem um joguinho novo para a gente jogar, né? A gente pode tomar na, na, na sala porque, não é problema. E tem jogos novos, ó. Espera. Eu sei que se a gente baixar, eles lançaram um jogo, um jogo novo. Eu acho que é só essa novidade, gente. Os jogos já estão mesmo, mas, ó, tem algumas mudanças, ó. Ó, mudou, gente. O Lex Valera ficou menos legal, acho que. E aí E aí E aí E aí Agora eu vou colocar a alfaleira pra dormir, né, que já tá prontado, e esse foi o vídeo aí, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, notificações e até os próximos vídeos, tchau! E aí